Ah, fala galera, beleza? Que que é o Caio? Bom galera, trazendo mais um vídeo, só que dessa vez eu quero né, eu quero Ok, ok, eu quero trazer esse vídeo aqui de flip de vídeo, beleza? Eu falei, deixa eu ver lá, deixa eu ver uma vez aqui, aqui eu tô a gente tá muito difícil, porque ele tá muito curto, tipo, aqui tá muito ruim, o Joutinho chega lá, agora chegou, gold, e vamos lá, o canal todo mundo tá aí na inscrição, meu número Uh, mano, bateu a mão, o nível mais difícil do mundo Vai, vamos dar pra esse modo aqui Bate a bunda no chão Uh Vai galera Tá difícil hein Tchau 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 E aí Tchau 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 Oh Caio, olha esse jogo, é muito maneiro, posso jogar com você? Não Poxa vida, por que você gosta desse jogo? Posso, só uns dois Galera, é o Pedro que tá aqui Não Não Ei, cara, eu não tô conseguindo baixar o meu, posso jogar com você? Não, caramba, tô gravando Puxo do caramba Eu tô gravando Olha só a baleia se afogando Tá, eu vou nascer Agora é minha vez, agora é minha vez Não Outro Consegui Galera Minha vez, agora é Isso aqui Esse negócio vai cair um dia e eu vou morrer Bomba Galera, consegui de novo Agora é minha vez, cara Não Ok O cara é burro, mano, quando o cara é burro, o cara é burro Ah, Caio, volta lá, não tá baixando o que joga, não Tenta baixar, mas não enche meu saco Mas dá hora, cara Mas dá hora, cara O que é esse nome do Caio? Ô, Caio Posso jogar agora? Calma aí, só deixa eu morrer Deixa eu jogar um pouquinho Consegui um cara novo Esse sou eu Esse sou eu, esse sou eu E aí, que é isso? Nossa, cara de... Que exato de bicho é essa, rapaz? Que exato de bicho é essa, rapaz? Que exato de bicho é essa, rapaz? Eu vou me deixar aqui Eu vou me deixar aqui Eu vou me deixar aqui Boa Boa Clica, você quer clicar? Clica, clica... Não, não, você só pode clicar Solta Segura o meu nome aí Pode me engrar assim, entendeu? Beleza Can play I am gold Ok Nossa É surpreendente, galera Eu ia quebrar a pena É mal Nossa Vai até a bunda com tudo Tá bom, Pietro Tchau Mano, esse é muito difícil Pelo amor de glória Porque aqui é maluco, Pietro Sai Galera, eu vou dar um corte aqui e já volto Calma aí Calma aí Nossa, eu tô Para, seu viado, seu viado É, eu vou me deixar aqui porque esse aqui é o mais da hora Esse maca aqui Eu ia dar um corte, mas não vou mais Porque da corte eu nem puxei Falou maleta, mergulha comigo Vamos lá, maleta Boa, maleta Uou Uou Uuuu Uuuu E aí, galera Vamos lá Nossa Ganhou, galera Nossa Galera, eu vou colocar mais três minutinhos aqui Dez minutinhos Coisa aqui O que ele faz O que ele faz O que ele faz O que ele fez O que ele fez Ah, tá Beleza Tá Vamos lá Vamos lá O Pietro já foi embora, galera O Pietro é um homem de mão, ele é muito bicho, beleza? Meu irmão, eu tô aqui, 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 meu irmão Isso é bem melhor também Isso é bem melhor também Uuuu 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 O ruim é morrer, né? Bater as costas, né? Nessas pedras aí Uuuu Uuuu Galera Segundo round, vamos conseguir, mano Gold Good Good Gold Co Acho que Co é prata, sei lá Não quero ver Galera Ok Vamos pra terceira rodada aí Bomba Pum Terceira rodada, mano Mano, terceira rodada é muito difícil Impossível E galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Esse só que já tem um vidinho pra fazer com o Mobizen Falou e fui, falou e fui, falou e tchau Manda um tchau aí, Pedro Falou, galera, até o próximo Pra deixar o... Like, deixa o seu like aí Deve várias curtidas Divulgue o canal aí pra ajudar muito, que ajuda Se inscreva em nosso canal aí Fui